Música Foi neste espaço magnífico da Igreja São João Novo que se realizou o último concerto do Festival em Espírito Unido. Música O concerto começou com a Dolorosa nº 3 de Oscar da Silva. Trata-se de um compositor portuense que nasceu em 1870 e que escreveu em 1910 a Dolorosa nº 3 em primeiro lugar numa versão para piano e depois numa versão para orquestra de cordas. Música A Igreja de São João Novo tem a particularidade de ter no seu espaço os famosos azulejos de Bartolomeu Antunes que foram instalados aqui na Igreja em 1741 e que retratam, fazem uma alusão à vida de Santa Rita. Cinco anos antes, Pergolesi escreveu aquela que foi a sua última obra, escreveu o seu Stabatmater. A Igreja de São João Novo O Stabatmater retrata e tenta-nos contar o sofrimento de uma mãe quando perdeu o filho, e neste caso relata o sofrimento de Maria durante a crucificação de Jesus. E foi isso que a música transmitiu, todo este sofrimento, toda esta dor que Pergolesi retratou e exprimiu desta forma, digamos, tão simples e ao mesmo tempo tão intensa. A Igreja de São João Novo 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 A Igreja de São João Novo